O José Leste foi um grande alquista nacional, mundial e que começou também aqui na Juventude Salesiana. E falando em Leste, não podemos deixar de evocar um grande líder que foi o Padre Miguel, que nos ensinou a ter a capacidade de ultrapassar os obstáculos, de nos empenharmos, de termos toda a capacidade de entrega no trabalho, para depois então poder ter também o benefício do sucesso. Muitas vezes na vida, mesmo tendo muito trabalho, nem esse sucesso veio. O José Leste teve essas duas particularidades. Uma referência do hóquei, acho que marcou uma geração e uma época, queria deixar também aqui os meus parabéns ao Presidente da Câmara, por se ter lembrado do José Leste e daí os meus parabéns também, mais uma vez, para o Presidente da Câmara, é que não se esqueceu de uma modalidade que é o hóquei-patiz. São todas boas memórias. O meu pai sempre foi um país espetacular. E o que é que foi, portanto, decidíssima esta humanidade? Sim. Foram quatro anos, já foi há quatro anos, mas foi... Nunca é tarde para homenagear uma pessoa, ainda por cima, onde ele nasceu mesmo. E para isso, tenho o coração cheio, mesmo. O Leste foi muito importante também, não só a nível nacional, como a nível internacional. Ele foi campeão do mundo comigo em 1982. É um excelente colega, que faz parte também do meu coração. E não só por isso, é um homem extraordinário. Sempre disponível para tudo e mais alguma coisa. Participou também connosco no Campeonato do Mundo em Barcelos. Portanto, acho que é mais do que merecido esta homenagem que lhe foi feita. E estou muito grato por isso. Bem-á, João. O José Leste é, por certo, um dos três grandes jogadores de hóquei-patiz de Portugal. Possivelmente com Cristiano, com Livramento, que é de facto o máximo. Mas o José Leste estará entre esses três grandes, grandes, grandes jogadores. E, positivamente, um dos cinco melhores do mundo desde sempre. E, portanto, tem um lugar de destaque, esse mesmo Olimpo, dos jogadores de hóquei-patiz. O José Leste é, de facto, um expoente máximo do desporto em cascais. É uma grande referência do hóquei-patiz em Portugal. O José Leste foi um exemplo de um grande homem, de um grande desportista, que deve ficar também na memória. Todos aqueles que, quando passarem aqui, certamente irão ter curiosidade em tentar perceber, em tentar estudar quem foi José Leste. E isso, certamente, vão encontrar uma história muito bonita.